E para combater a criminalidade na capital do oeste, lá em Mossoró, a polícia ganhou um novo reforço. É a central de monitoramento por câmeras que já é uma realidade lá em Mossoró. Esse sistema captura imagens 24 horas por dia e 90% da área comercial da cidade foi contemplada. Você vai ver os detalhes agora na reportagem do Williams Vicentes. Quem estiver circulando pelo centro de Mossoró pode sorrir. Agora todo mundo está sendo filmado. O investimento é de 550 mil reais para instalar seis câmeras nas ruas e a central de monitoramento na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar. Mossoró irá viver um outro momento a partir desse instante que nós estamos instalando as câmeras. Isso vai ser importantíssimo para Mossoró. E nós voltaremos, se Deus quiser, outras vezes, exatamente para fazer com que cada vez mais Mossoró se torne uma cidade tranquila. É bem verdade que a gente sabe que a criminalidade não é pequena e não é fácil o combate. Nós estamos combatendo dia e outurnamente. É um problema seríssimo, mas estamos combatendo, estamos trabalhando e temos certeza que Mossoró, como Natal, já temos em Natal, irá viver melhores momentos. As câmeras estão espalhadas pelas principais ruas comerciais do centro, na região da Praça do Pax, no Mercado Público, na Praça Vigário Antônio Joaquim e no Corredor Cultural da Avenida Rio Branco. As imagens na central de monitoramento são gravadas e ficam arquivadas por 90 dias. A PM espera diminuir a criminalidade e usar a vigilância em trabalho conjunto com a Polícia Civil, o ITEP, SAMU e o Corpo de Bombeiros. Ela vai proporcionar nos logradouros onde estão sendo monitorados a pronta resposta, o intervalo de resposta ao socorrimento, aos vários casos que a polícia vem desenvolvendo no município. Então, a grande questão é o tempo de resposta, o socorrimento imediato, quer seja ele no delito, quer seja ele no apoio ao público de uma forma geral. Outras novidades estão chegando, como o centro, a ativação do centro integrado de segurança pública, que vai envolver os outros órgãos que trabalham na segurança pública, como a Polícia Civil, o ITEP, o Corpo de Bombeiros e até o serviço de ambulâncias também vão ser integrados. Então, as informações estarão concentradas no único centro. As entidades que fazem a segurança pública poderão dinamizar essa pronta resposta de forma a atender aos anseios da sociedade de uma forma geral. O sistema de Mossoró tem o mesmo modelo do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, da capital. A diferença é que em Natal já são 28 câmeras e em Mossoró, 6 por enquanto. As imagens são vistas em monitores e telas de LCD. O olho eletrônico está integrado ao DETRAN, o que permite, por exemplo, descobrir através das placas filmadas mesmo em movimento, quais os veículos irregulares que estão circulando no trânsito. Nós utilizamos um sistema que é utilizado também em Dubai, em Washington, em Sydney, ou seja, nas grandes cidades do mundo, eles trabalham com isso. Nada deve escapar dos olhos eletrônicos, claro que pelo menos não nas ruas onde eles estão instalados. Isso porque essas câmeras podem ser movimentadas em ângulos de 180 graus na vertical e 360 na horizontal. Elas filmam num raio de 2 quilômetros. É até onde vai o zoom e em boa definição. Isso significa dizer que essas câmeras podem enxergar com precisão até a data de inauguração da Praça da Convivência, gravada aqui nessa placa na Avenida Rio Branco, por exemplo. Com esse recurso, a polícia pode ver com nitidez o rosto, a marca da roupa e até a arma que um bandido esteja usando no assalto. Como a câmera pega em detalhes, os nossos policiais estão sendo treinados, nós estamos aqui em Mossoró justamente para isso, para eles poderem pegar a malícia de perceber quando um cidadão está em alguma atitude suspeita e se ele estiver armado ou não, com certeza nós saberemos. Dá para descobrir qual arma que ele está usando? Certamente, certamente dá sim. Mais uma boa ação do governo, através do comando da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, que merece ser destacada aqui. Eu só não entendo o porquê que em Natal instalaram câmeras só onde passa o turista, só em Ponta Negra, no trecho de Ponta Negra, ali na Praia do Meio, na Praia do Forte, só a área de praias. Por que não fazer como o Mossoró e colocar também no comércio? Colocar no Alecrim, colocar na Rio Branco, colocar na Zona Norte, na João Medeiros, na Tomás Landim, no comércio das cidades. Já que é para auxiliar, para coibir, para inibir a ação do vândalo, do marginal, do assaltante, tem que contemplar Natal também. É importante a ação de Mossoró, parabéns o pessoal do Mossoró, o comerciante está se sentindo um pouco mais seguro, mas o de Natal quer o mesmo direito, quer o mesmo direito. É isso que a gente...